Por que a opção da Liga Telecom pelo B2B para entrar em Manaus? Bom, a opção é porque inicialmente nós tivemos um desenho junto à BDI e que nós definimos, e a FIEAN em Manaus, nós definimos a entrada exatamente no Distrito Industrial 1, na Zona Franca de Manaus. Então, ali você tem uma alta concentração de indústrias que, pelo foco da Liga e aquilo que ela tem de interesse no primeiro momento, entrar no B2B seria um grande cenário para ela. O que a Liga está levando de 5G no B2B? A gente está inicialmente com a FWA estudando as redes privativas que a gente possui naquela região. Então, eu estive em Manaus a semana passada e fiz alguns roadshows em algumas indústrias para poder identificar o seguinte, quais são as necessidades iniciais que essas companhias têm? Primeiro na camada básica, falando exatamente da conectividade em si e depois a gente subindo e aí sim em IoTs para poder entender como é que a gente pode começar a desenhar essas redes privativas. Com relação ao FWA, sempre se fala que o custo do FWA é caro, porque a CPE, cara, como é que vocês estão entrando nesse mercado no B2B? Bom, realmente o custo ainda é elevado, mas a gente já está vendo essa redução, nós já estamos acompanhando isso. Ele já iniciou num preço maior, ele já está hoje pelo menos uns 30% mais barato do que iniciou, mas esse primeiro desenho, nós temos, como eu disse, uma parceria com a BDI e aí dentro dessa parceria a gente está recebendo um lote de 400 CPS para exatamente promover nesse mercado, que é o Distrito Industrial 1, o FWA. Mas, obviamente, isso é um negócio que a gente já sabe que ao longo do tempo esse negócio vai ter que reduzir, senão essa conta não vai fechar mesmo, né? E quando que vocês vão para o B2B? Esse é um outro desenho, né? Então, a priori, nós não estamos ainda com ele projetado no primeiro momento. O primeiro momento é atender o B2B e esse é um estudo que, com certeza, nós faremos para 2024, até em função das obrigações que a gente tem a partir de 2024. Chega em Manaus em novembro e depois, quais são os planos? Bom, chega em Manaus em novembro, como eu disse, nós estamos pegando uma parte de Manaus, que é uma parte pequena da cidade de Manaus, mas é uma parte importantíssima para o PIB de Manaus. E aí agora tem alguns estudos que a gente vai realizar dentro da própria Manaus, que é estudando junto com a Secretaria de Inovação do município, estudando, obviamente, com o Estado, aonde a gente vai fazer esses desenhos e depois, dentro das obrigações que a gente tem na região norte, também o Estado do Paraná, da onde nós somos oriundos. A gente já tem feito uma série de provas de conceito em algumas cidades, Guarapuava é uma delas, principalmente na cidade dos lagos, então a gente já tem feito alguns estudos preliminares aí, que com certeza vão acontecer agora para 2024 e 2025. Mas o B2B é a prioridade? O B2B, sem dúvida, é a nossa prioridade inicial.